Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecer em mim e eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar se não permanecer diz em mim Eu sou a videira vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim será lançado fora A semelhança do ramo e secará e o apanham lançam no fogo e o queimam Se permanecer diz em mim e as minhas palavras permanecer em vós Pedireis o que quiserdes e vos será feito A semelhança do ramo e secará e as minhas palavras permanecer em mim e as minhas palavras permaneceram no fogo e o queimam